Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre os melhores investimentos, tanto na renda fixa quanto na renda variável, nos últimos anos, nas últimas décadas, para você entender e trazer aqui algumas conclusões muito, muito relevantes para você, investidor. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e eu quero te ajudar com a oportunidade da década em 2022, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal e olha, tem novidade no vídeo de hoje. Vamos lá porque o vídeo já começou. Vamos lá, eu quero começar trazendo para você aí cinco diferentes tipos de investimentos no ano de 2022. Só que antes eu quero te fazer uma pergunta e eu peço pela sua resposta sincera. Você teve lucro ou prejuízo no ano de 2022? Não precisa escrever o percentual, só escreve aí nos comentários, lucro ou prejuízo? Para eu entender como é que ficou a sua carteira. Observa aí o que aconteceu no ano de 2022 em relação a esses ativos, tanto da renda fixa quanto da renda variável. Veja que na linha verde, um ativo sobe praticamente em linha reta. É a taxa Selic. E ela foi a que trouxe melhor retorno ao longo do ano de 2022, com 12,35%. E qual é a explicação para isso? A nossa taxa Selic começou o ano a 9,25 e não parou de subir. Bateu a 13,75. É verdade que já temos aí duas reuniões que ela não sobe mais, mas como o valor está muito alto, foi o investimento aí que mais rendeu. A surpresa mesmo em termos de investimento para um ano, é a poupança aparecendo aí com o segundo melhor investimento. Só que tem um detalhe, a poupança ficou bem abaixo da taxa Selic. Veja que o Selic ficou em 12,35 e a poupança 7,33. Então tem uma diferença aí de quase 50%, para você entender. E aí agora vamos falar então dos investimentos agora, para daqui a dois anos. Só que antes, repara essa linha vermelha que você verifica que durante um bom período de tempo veio acompanhando a linha verde. É o IPCA, a nossa inflação brasileira. Veja que ela vinha aí praticamente acompanhando até o meio do ano. Até aqui, onde tem 0,7 2022. Depois, a linha verde que a taxa Selic continuou subindo e o IPCA ficou meio de lado. O que aconteceu? Nós tivemos deflação por três meses seguidos, com aquelas medidas lá de desoneração temporariamente. E que agora, inclusive, foram prorrogadas para mais dois meses. Então a inflação ficou aí controlada de maneira mais artificial. E aí parou de acompanhar a nossa taxa de juros. Então, por essa razão, em 12 meses, o IPCA não acompanhou. Muito provavelmente, se não tivéssemos isso, o IPCA continuaria subindo e teríamos uma inflação mais alta ao longo de 2022. Olhando agora para dois anos. Ou seja, pegando aí 2021 e 2022, quais seriam esses melhores investimentos? Continuando, temos aí a taxa Selic em primeiro lugar. No caso aí, nos últimos dois anos, ela chegaria no acumulado em 17,31%. Ou seja, a nossa taxa Selic, que lá no início de 2021 estava a 2%, ela foi subindo e chegou a 13,75%. Em outras palavras para você, a alta começou lá em 2021 e só foi parar no final de 2022. Por essa razão aí, esse investimento está entre os melhores. Só que olha aí, no caso da inflação, você já verifica que eles ficaram bem pertinho. porque a Selic ficou em 17,31%, enquanto que o IPCA 16,26%, a inflação colada na nossa taxa de juros. Veja, volto a relembrar que em 2022 tivemos aquelas medidas que fez a inflação cair. Se não, provavelmente, a inflação seria o melhor investimento dos últimos dois anos. E repara que quando esses dois investimentos começam a subir muito, inflação e taxa de juros, nós tivemos aí a nossa Bolsa de Valores, que é o azul escuro aqui, caindo desde junho de 2021. Eu venho falando, taxa de juros alta é muito ruim para a Bolsa de Valores, que começa a cair. Quando a expectativa de redução da taxa de juros se confirmar, o cenário muda. Mas olha, não é o que o mercado está esperando para 2023, não. Eu preciso falar a verdade para você. E eu gosto também de investir em ações. Só que eu acho que o momento está muito ruim. A relação risco-retorno não está tão compatível como está com relação à renda fixa. Só que eu vou falar isso um pouco mais no nosso clube de membros. Se você não faz parte, olha, eu vou deixar o link aqui no alto, porque tem planos abaixo de R$8,00. Já tem mais de 15 vídeos gravados. Inclusive, tem a carteira teórica do Tesouro Direto. Clica lá para você poder aproveitar. Vamos lá. Vamos falar agora dos últimos 5 anos para você entender um pouco melhor. Aí o cenário já mudou e mudou bastante. Veja que quem está ganhando aí é essa linha rosa, que é do dólar. O dólar subiu nos últimos 5 anos quase 60%. Vou repetir, 60%. Ele saiu de aproximadamente R$3,31 em janeiro de 2018 para fechar próximo de R$5,28 em dezembro de 2022. Então, veja que quando estamos olhando mais para o médio prazo, o dólar começa a se apresentar como uma alternativa aqui no Brasil. Em segundo lugar, vem aí as ações. O Ibovespa com 41%. Repara, o dólar tem 60%. Ações, 40%. Veja que é uma queda considerável. E veja que nessas 40% de crescimento ao longo desses 5 anos, nós tivemos aquele problema de saúde pública. Olha a linha azul marinho aqui para você verificar. Vinha subindo e de repente despencou. O que acontece? Despenca então e o dólar acaba disparando nesse período. Veja que aqui, em 2020, é quando a cotação chegou no seu mais alto valor. Depois houve uma leve queda, mas não tão forte assim. Em outras palavras, quando nós temos uma crise financeira, o mercado corre para o dólar. É lá que o mercado se refugia. E em terceiro lugar, aqui nos investimentos para 5 anos, continua sendo aí a taxa Selic, que ela vem subindo devagarzinho, linearmente, praticamente sem volatilidade. Enquanto que os demais investimentos começaram a variar bastante. Então tá aí, para 5 anos, dólar em primeiro. Ibovespa, ações em segundo, mas num patamar bem abaixo. E em terceiro lugar, a taxa Selic bem próxima aí do mercado de ações. Vamos falar agora para os próximos 10 anos. Aí já estamos entrando em investimentos de longo prazo. Investimento de longo prazo, veja aí na sua tela novamente quem está em primeiro. É o dólar. 155% de valorização de janeiro de 2013 até dezembro de 2022. E aí eu lembro você, lá no início de 2013, o dólar estava próximo de R$2. Subiu aí sem parar muito alto esses valores que nós temos atualmente. Muito bem. Dito isso, quem ficou em segundo lugar? Novamente, a taxa Selic. 131% no acumulado desses 10 anos. Repara aí a variação do dólar, que é a linha rosa, em relação à linha verde. Veja que a linha verde vem subindo de forma constante, enquanto que a linha rosa sobe, cai um período, ela chega a ficar um bom período de tempo aí, alguns anos, sem dar retorno. Depois volta a subir. Esse é o movimento do dólar. Dá uma estabilizada, depois volta a subir. Você repara aí que a tendência dele de longo prazo é uma tendência de alta e não uma tendência de queda quando muitos continuam aí falando. Em terceiro lugar, apareceu os fundos imobiliários, com 81%. Mas repara a diferença para 10 anos. 156% foi o dólar. 131% Selic. E aí, com 81%, fundos imobiliários. Então, veja a diferença entre os primeiros dois investimentos em relação ao terceiro novamente. Agora, vamos falar para daqui a 20 anos. Um período bem longo para você compreender. Olha aí, quando estamos falando num período de 20 anos, o melhor retorno foi realmente do IBOV. Foi aí que você verifica que as ações brasileiras se valorizaram 841% aí nos últimos 20 anos. Só que tem um detalhe, é a maior rentabilidade? Sim, com certeza é. Você já olha graficamente a diferença. Só que tem dois pontos importantes. O primeiro deles é esse aí. Veja a queda que nós tivemos quando nós temos crise. Então, nós tivemos, por exemplo, a crise do subprime lá em 2008. Olha a despencada que deu em pouquíssimos meses. É esse círculo vermelho que você está verificando. Aí depois, a nossa bolsa se recuperou. E vem o segundo ponto importante. Veja que ela ficou, depois dessa recuperação, em queda livre de 2010 até 2016. Para depois voltar a se recuperar. Em outras palavras, você precisa ter aí um coração forte para investir em Bolsa ou então saber o momento ideal para entrar. E eu vou falar um pouco melhor a esse respeito. Só que veja que a linha verde que a taxa Selic não ficou tão distante assim não. O IBOV 841 a taxa Selic 735. É diferente? Claro que é. A rentabilidade foi maior do IBOV. Mas veja que com praticamente sem volatilidade aí, investindo aí na taxa de juros brasileira. E agora vamos tentar trazer aí algumas informações finais para você. Primeiro, o resumo que nós estamos trazendo para você ano a ano aí. 2022, dois anos, cinco anos, dez anos e vinte anos. veja que eles vão se alterando no tempo e você não tem um investimento que se mantém no curto, no médio e no longo prazo. Em que pese você olhar aí o dólar, o dólar foi o melhor investimento para cinco anos e para dez anos. Ou seja, para o médio e do médio para o longo prazo. Só que quando olhamos para o longo, longo prazo mesmo, vinte anos, nós teríamos aí o IBOV. Quando estamos olhando para o período curto, temos aí a nossa taxa de juros e o IPCA aparecendo também. No final das contas, qual é a conclusão que nós podemos chegar aqui? Primeira conclusão ou ensinamento que eu quero trazer para você no vídeo de hoje. Só que antes, dá aí aquele super like e faça aí o seu comentário. Eu respondo todas as dúvidas aí do YouTube. Primeira informação, cada ativo tem sua importância no tempo. O que significa isso? Que para você saber investir, você tem que entender a respeito dos ciclos econômicos. cada ciclo econômico te dá a noção de qual ativo pode performar melhor do que outros. E eu venho deixando aqui no link dos meus vídeos um livro que é o livro Ciclos de Mercado de Howard Marks para você aprender melhor. Olha, volto a dizer, leia esse livro porque ele vai ser fundamental no ano de 2023. Eu já deixo o link ali para você só clicar e já fazer a compra sem qualquer preocupação. você precisa entender que há momentos mais oportunos de você investir na renda fixa e na renda variável. E você vai entender por que estamos no ciclo da renda fixa. Segunda informação importante para você. Você já deve ter verificado aí que renda fixa e dólar parecem ter aí um bom histórico. O que eu estou querendo dizer com isso é que a renda variável não é para todos os investidores. Então vamos separar um pouco melhor. A renda fixa, quando estamos falando aí da taxa Selic você já viu que historicamente ela costuma ser um bom investimento. Então o tesouro Selic no curto, no médio e até no longo prazo não faz feio. Pode não ficar em primeiro mas certamente não vai te decepcionar. O dólar tem funcionado muito como uma proteção. Você vê que ele sobe um determinado período de tempo e estabiliza depois volta a subir mais. Nós não temos verificado dólar caindo dólar para baixo. Então esse é um ponto pra você. Se você quer ter proteção e estabilidade renda fixa e dólar são importantes. E a questão da renda variável ela é ruim? De forma nenhuma. Renda variável no momento correto é excelente. Agora no momento errado você tem que tomar cuidado porque você pode ter que segurar aí investimentos por longo período de tempo. Às vezes até cinco anos como eu mostrei pra vocês. Ou pior aceitar quedas muito fortes 30, 40, 60% em poucos meses. Eu não sei se esse é o seu interesse. Terceiro ensinamento que eu trago pra você. Saiba guardar volatilidade caso você precise ir pra renda variável ou deseje fazer isso para o longo prazo. Volto a dizer você precisa ter coração forte e na minha visão não é exatamente o momento ideal. vai ter um momento em 2023? Eu te afirmo muito provavelmente sim mas será um momento de curto prazo não é aquela história de buy and hold comprar e ficar aguardando não vai ser o famoso hit and run você vai bater e vai fugir é comprar ter ganho em algumas semanas ou meses e pular fora porque o momento é da renda fixa e eu volto a afirmar aqui pra você. Pra finalizar eu tenho um último aviso só que antes eu vou deixar o link aqui no alto porque as pré-matrículas dos nossos cursos já estão abertas se você quer aprender sobre tesouro direto segredos do tesouro já está disponível aí pra você. Agora se você quer aprender tudo sobre renda fixa lucro máximo na renda fixa CDB LCI LCA tesouro direto enfim tudo da renda fixa. Pra finalizar o vídeo de hoje você deve estar se perguntando bom e o IPCA? eu lembro você que os gráficos consideram só o IPCA e não o tesouro IPCA que ele tem uma taxa fixa e tem também a inflação então se você ficou se perguntando se o tesouro IPCA não é um bom investimento eu posso te dizer é um excelente investimento quando você junta os dois e sabe aguardar principalmente o médio e o longo prazo se você gostou desse vídeo dá aí aquele super like meus amigos eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e revejam os seus investimentos porque 2023 será a oportunidade da década um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo